Colocando um link no menu do site WordPress, direto no menu, um link para WhatsApp. É o que eu vou fazer agora, vou aproveitar dessa dicasinha para vocês. Bom, isso aqui é um site de um cliente meu, você está vendo aqui o menu, não tem ainda WordPress. Eu vou colocar agora, vamos lá. Eu vou acessar aqui, deixa eu abrir esse Word. Esse script aqui eu vou deixar aqui abaixo no vídeo, na descrição do vídeo. O que você vai trocar é apenas, adivinha, só o teu número. Aqui, mais nada. DDD, no caso aqui é 21, e você bota o teu número de telefone. Vamos lá, como é que faz isso? Eu vou copiar isso aqui, vou lá no admin do site do WordPress, e já estou aqui, em aparência menu. Você vai inserir um novo elemento no menu. É um elemento do tipo link personalizado, quando clicar vai para onde? Para cá. Então é aquele link lá, quando clicar nesse botão é para cá que tem que ir. Beleza, texto do link, vou botar aqui, WhatsApp, vai. Adiciona o menu, ele vai vir aqui para baixo de contato, beleza. Só vou salvar, esperar carregar ali. Volto lá no site, onde não tinha nada de WhatsApp, eu vou atualizar. E a partir de agora vai aparecer aqui. Prontinho, WhatsApp. Só descer aqui um pouquinho. Opa, aqui, WhatsApp. Clicou. Apareceu. Quando eu clico, ele vai abrir uma outra janela com WhatsApp Web. Aqui não funcionou, por quê? Porque eu não estou com o WhatsApp Web logado nesse Firefox aqui. Se eu fizer aqui, direto no Chrome, onde o meu WhatsApp Web está rodando bonitinho, funcionando. Aqui, apareceu. Cliquei. Pronto, aí ele vai e funciona. Clica aqui, enviar mensagem. Prontinho. Já vai carregar. Aí está. Posso continuar falando aqui, direto com o Luiz, que é dessa loja aí, Carolina Joias. É isso. Bem fácil, então. Vou deixar esse script aqui embaixo do vídeo. O que você vai trocar é apenas botar o teu telefone. Acabou. Ponto final. Sem estresse. Tá joia? Fico por aqui, então. Eu estou me dizer com mais uma dica sobre o WordPress. Abraço, paz e luz e até o próximo vídeo. E aí E aí